E salve aí galera, beleza? Como é que cês tão? Tamo aqui com um vídeo do Dark Souls bem diferente no canal Hoje eu vou ensinar pra vocês que tá tendo dificuldade no game, vou ensinar pra vocês um farm muito bom de almas em Dark Souls 2, tá? Tô aqui com minha personagem, Jubiscleia E, primeiramente, tem algumas coisinhas a falar, pra você fazer esse glitch Glitch não, não é um glitch, é uma coisa do jogo mesmo Você vai precisar ter a roupa do mercante, esse mercante aqui de Majula Esse tutorial aqui vai ser bem explicadinho, então pode ficar um pouco mais longo Mas vai ser bem explicado, pra não faltar nada É o mercante aqui, que eu já matei ele, ele vai dropar essa roupa aqui, ó Quer ver? Quer ver? É a roupa de Celdora, essa aqui, ó Aqui, né? Isso Aqui também E aqui Show, essa roupa, ela vai te dar mais almas Então, quer ver, ó Merda Olha lá, efeito, aumenta o número de almas obtidas Toda essa roupa vai ter esse efeito Segundo Você vai precisar E lá na... Cara, esse tutorial, essa farm aqui, você tem que estar um pouco mais avançado no game, tá? Já vou avisando logo Você tem que vir no Pico Terroso Na última fogueira do Pico Terroso, que ficou na parede escondida Exatamente em cima da área do boss da Mita Ah, aquela medusa, né? Vamos lá Exatamente aqui, ó Essa fogueira escondida que tem aqui Que aliás, tem outra parede escondida aqui Eu acabei não vendo Porque, pra quem não sabe, eu tô fazendo a série Em live Na Trovo Então, quem se interessar Siga lá Link na descrição Você vai ter que vir aqui nessa fogueira E usar um Brasil da Diversidade Pra deixar toda essa área Mais... Mais um, né? No New Game Mais Porque assim, você matando a Mita Ela vai te dar um anel de lâminas Mais dois E vai te possibilitar também Ganhar mais almas É... Deixa eu ver o que mais você vai precisar Você vai ter que precisar também Pegar a afinidade com os gigantes Pra poder entrar na memória dos gigantes, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também Vocês vão ter que pegar o anel do rei Vendrick Então... É... Por isso vocês vão ter que estar um pouco mais avançado aí no game Porque o anel do rei Vendrick Vocês pegam muito lá na frente Na cripta dos mortos-vivos E... Assim que você pegar o anel do rei Você vai vir nesse portão aqui Que ele vai abrir, ó Fica na floresta dos gigantes caídos, né? Vou mostrar pra vocês aqui também Abrir logo Ah, legal que o cara tá aqui, né? Não, deixa Vocês sabem que portão é esse, né? Aqui, ó Esse lugar aqui vocês conhecem Se você está jogando Dark Souls aí Vocês com certeza devem conhecer Então, seguindo pra cá Você vai ter que precisar do anel do rei Equipar ele pra abrir esse portão E na hora que abrir Vocês vão vir aqui e já vai ter direto a fogueira E o que vocês vão precisar fazer? Pra mim, que já fez muito isso Vocês podem ver que eu tô com 106 mil almas Você tem que queimar o braseiro da adversidade aqui Pra deixar o game Resetar a área No new game mais Queimou o braseiro Pronto O chefe da área vai voltar Que é esse chefe que vai fazer a gente ganhar muitas almas É esse gigante aqui Lá dentro, tá? Mas sempre que você usar um braseiro Vai vir um Alguém te invadir aqui E esse cara é hitkill no new game mais Então Tem que tomar cuidado Aqui tem que ser na paciência Se não é que ele for atacar Ataca ele Que vai cancelar Pelo menos com rapieira é assim, né? Aê Vazou banido Certo Eu aconselho vocês A entrar em todas as memórias Antes dessa Porque assim vai ter uma memória lá atrás Que o Drangleic vai tá lá E ele vai te ajudar nessa memória Se você encontrar ele lá Aliás, eu fiz ela Já Quando você chega aqui Já tem uma ajuda aqui Olha lá Que é a do Drangleic, né? Capitão Drummond Pera, eu acho que é o Drangleic, né? Ele vai tá em uma das memórias lá atrás Que você conversando com ele Ele vai tá aqui É o Drangleic mesmo É ele Conversando com ele lá Ele vai aparecer aqui Pô, vamos lá Chegou a hora Grande momento Tá com o anel de lâminas Tá com a roupa de Celdora Certo Só ir pro abraço Entra na névoa Já vem correndo pra esquerda Você usou o Braseiro da Diversidade lá atrás Não foi? Não era pra eu tomar esse dano Então vai ter outro Braseiro aqui Então vai ficar nesse loop infinito Você vai terminar e vai tá com o Braseiro em mãos Porque você acabou de pegar aqui Agora Passa ignorando todo mundo Cuidado com esse fogo Que ele é muito perigoso Passa ignorando todo mundo Chegou nesse gigante caído aqui Espera Essa cabeça vai rolar Espera mais um pouco Se você tiver com esse NPC Que ele vai atrair o boss Que ele tá lá na frente Aquele lá Ó Ó O fogo vai vir de novo Certo Desviou Pronto Ficou no pezinho dele É só matar ele cara Mas ele é um pouco complicado tá Principalmente no New Game mais Porque um hit dele É quase hit kill Principalmente Dessa espadada dele aí Nossa Sem contar esse pisão dele Que se te acertar Olha o tamanho da minha vida E ainda Olha lá O tanto que tirou de vida Viu o tanto que tirou? Tem que tomar muito cuidado Cara Ficar com a vida cheia também É sempre bom Viu? Vocês vão ver o tanto de almas Que esse cara vai deixar Tanto com a roupa de Celdora Com o anel de lâminas Quase me acertou Nossa Quase pegou Em New Game mais Exige um pouco de concentração Que qualquer ataque dele Já era É bala Tá lá galera Gigante caiu Olha o tanto de almas ali embaixo Que eu vou ganhar 363 mil 363 mil Sem contar Esse tanto de Almas de Senhor dos Gigantes Que a gente tem aqui no inventário Que a gente pode estourar também E sem contar Que quando a gente tá lutando Contra o gigante Aqueles caras que ficam lutando Lá atrás Um contra o outro Quem morrer lá A alma vem pra gente Nessa brincadeira ali Você ganha uns 60 mil almas Sem matar o gigante Pronto Agora é só ir pra Majulo Tunar o que você quiser E fica nesse loop Cara Você não pegou o braseiro Da adversidade lá dentro Agora usa de novo Aqui na fogueira Entra na névoa Lá E lá vai ter outro braseiro Você pega de novo E toda vez que você usar O braseiro da adversidade Na fogueira Vai ter que pegar aquele lá Que tá lá dentro E vai ficar nesse loop infinito Você vai sair Vai usar ele Vai entrar Vai sair Vai pegar ele Vai ficar nesse loop E é isso cara Agora vamos upar aqui Ó lá Agora pra eu upar Já é 142 mil 144 Quando eu comecei a fazer Essa farm aqui Se eu não me engano Eu tava nível 97 98 Eu comecei a fazer essa farm E agora eu já tô nível 229 Só fazendo isso É muito fácil cara Mas enfim Eu não vou usar aqui agora Que eu vou upar Quando eu tiver em live Aliás pra quem não segue O link na descrição Se você se interessar E é isso Vou colocar minha armadura De volta Fiz esse tutorial aí Pra ajudar vocês Que assim como Eu já tive dificuldade Nesse game Certeza que alguém Deve ter também né Eu queria Ter visto um farm desse Quando eu tivesse Jogando pela primeira vez Né E eu espero que eu tenha Ajudado vocês Espero que eu tenha ajudado vocês Deixe seu like Se você gostou Se inscreva no canal Se você é novo Pra ajudar Comenta o que você achou Dessa farm aí Agora É só repetir o meu processo Chega naquela fogueira Usa o braseiro Entra lá de novo Pega o braseiro Que tem lá dentro E mata ele Cara Vocês vão farmar Muita alma assim E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Um abraço É nóis E eu fui Falou